Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back Por duas fases Que possivelmente eu não vou conseguir pegar todas as caixas Além de morrer feito um camelo Que seria a Berit A fase de montaria do Menino Polar E a Crash Crash Que é uma das fases a preço acessível do povo brasileiro Uma fase genérica Da pedra Então a gente não vai conseguir provavelmente Pegar todas as caixas nessas duas fases E completar os quatro cristais Que dão ao total dessas duas fases Duas pra cada uma Porque elas não tem cristais secretos E primeiramente nós iremos para a fase do nosso querido Polar Onde não pegaremos todos os cristais Foca a cara do menino e tira a música tensa Porque ele é bonitinho Achei coisa linda Amor deus Que lindo Então meu povo Nós vamos para a fase do Menino Polar então E depois para a Crash Crash Como eu falei Eu não acredito que eu vou conseguir pegar as caixas Todas as caixas das duas fases Porque a do Polar ela é um percurso muito maior Do que é a fase de montaria do Crash Bandicoot 1 Que eu consegui muito bem na série do Bandicoot 1 Porque aquele percurso ele é muito mais fácil Ele é muito menor Não tem aquelas baleias do caçarola Aquelas baleias free willy que ficam aqui Na bearage do Polar Então tem bem menos mob lá Além de no Crash Bandicoot 1 não existia as nitros Então era muito mais fácil Então aqui eu não acredito que eu vou pegar todas as caixas Eu creio que não Mas eu juro para vocês que eu vou tentar E na Crash Crash eu tenho que me distanciar muito da pedra Muito mesmo Para poder conseguir pegar todas as caixas Para poder conseguir o outro cristal Porque as caixas elas ficam em pontos estratégicos Que eu tenho que parar e ir lá pegar Então a pedra tem que estar muito distante de mim Porque ela ainda assim vai estar rolando atrás de mim E eu preciso me distanciar demais dela E eu não acredito que eu vou conseguir pegar Vocês vão ver nesse vídeo como é que funciona E vamos que vamos meu povo Então para a menina bearage Sofrer um piquinho E eu acredito que o menino Cortex Vem falar com a gente nesse vídeo Acredito eu Que ao fim ele deve bater um papinho conosco Então bora E eu não sei Eu pegando ou não pegando os cristais aqui Não tem problema Porque isso aqui não libera área secreta nenhuma Então eu achei mesmo Fuck the system Abre a porcinha Olha o Polar ali Ah meu Deus Coisa fofa do pai Vambora Polar Vambora Então é o seguinte Aqui funciona da seguinte forma O Polar tem esse pulinho normal Deixa eu pegar aqui as caixas E ele também tem uma espécie de super pulo Além dessa corridinha que ele dá Tá vendo que ele deu essa corridinha agora E ele tem esse pulão aqui Que é correndo e aí pulando Então Essas seriam as habilidades Do menino Polar E não peguei aquelas caixas Ok Gênio pra cacete E deixamos caixa pra trás já Pega Pegamos a vida Eu devia ter corrido no gelo né Pra conseguir pegar aquela lá Mas whatever Eu falei pra vocês no começo Que possivelmente Eu já não iria conseguir De qualquer jeito Então vamos que vamos Caramba Até surpresa aqui Eu morri Tá bom Tá bom Tá bom o negócio Falaram que tava bom Aí disseram que ia meio Ah mas tava bom Mas já tava bom Aí parece que piorou Dá pra melhor Com certeza Que a gente ia mudar melhor Já tava bom A gente ia mudar pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Ai esse velhinho é mito Passa Passa Vai crash Pega 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 Isso Tem que pular aqui no canto Isso Aí garoto Eu lembro isso Esquiva Vamos lá Calma 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 Conseguiu Tá muito bem Não peguei todas as caixas Deixei só uma As duas lá Deixei mais uma Agora Deixei três Tipo estilo Fase da pura O arpe é de três Vambora então Gira E pegamos os nitros Mais aquelas outras três caixas Não Então aqui faltam três caixas mesmo E eu não esperava Que eu fosse conseguir mesmo Então whatever Pelo menos Conseguimos enxerrar a fase E eu não morri É É um ponto positivo Pensei eu que ia morrer Feito um cabelo E não morri Pelo menos Quero ser eu feliz Conseguimos Nada Cortex Cortex meu filho Não vai querer Ablar Comi peçorna No Não quero Ok Então vambora Crash crush Próxima fase Fase da pedra Acredito então Que eu vou conseguir Fazer as três fases aqui E começo o próximo vídeo Com um boss né Porque Sinceramente Eu acho que dá Pra fazer sim Já que eu não sei Se eu vou demorar muito Na fase da pedra Ai 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 Esse ângulo de câmera Sempre me deixa Agoniado Porque aqui tem Cerca elétrica Tem as bombas Então é bem mais Ai 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 As minas no chão Essas porcarias Tem nitro também Então essa é aquela Magavilha Vocês vão ver Como eu vou sofrer Ai 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 Já dei a primeira porrada É aquela maravilha Vamos lá Crash A gente distancia Pegar uma aqui Não Caralho Nossa que susto Que eu levei Com o barulho da cerca Não Caralho Crash Porra Pelo menos esse aqui Não me mata Se tu ia morrer Toda santa hora Aqui tem tubo Se eu não me engano Tem um tubo aqui Deixa eu pular por ele Vamos pra esse lado aqui Aqui tem caixa Pra às vezes pegar Aí depois a gente volta Pra ali Por um portal Que tem aqui né É que eu tenho que Dar rasteira e pular Não creio Eu tinha passado Eu tinha passado Pelo menos tinha De novo Tá ligado Mas morra Vou errar é humano Agora persistindo Eu eitor Tá ligado Que meu Pessoa burra Você é loiro Vambora Agora eu não vou errar lá Tem que passar certinho Bora Morri uma vez né Tô no lucro ainda Morrendo só uma vez Já tá bom Aê Passei Beleza Beleza Ocrei Deixa eu pegar aqui Pronto Ocrei Passamos Ocrei é da zoeira Tá bom Eu não tô falando Ocrei de propósito Vamos Eu cheguei a pera Eu vim agora Vamos embora Passa o checkpoint Já tem aqui na frente Feio da puta Já tem aqui na frente Ah essa merda Vai lá Não Não Mas propositalmente Ali colocado Mas vai a merda Vai tomar no top O bagulho tava ali certinho De eu cair no buraco Pra cair foi de um peixe morto As umpas nos guiam As umpas nos guiam Obrigado umpas Suas lindas Pronto Passamos de bom Passamos de bom A cara do Crash Que a pedra Não tava vindo Mais um checkpoint Beleza Tem que ficar ligado Tem que ficar ligado Tem mais um turbo aqui Se eu não me engano Não 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 pega o turbo Isso Não Ai deixei o turbo Puta merda Não vou conseguir pegar A pedra lá As caixas Que eu acho que tem caixa Aqui na frente Que eu preciso pegar Ai não peguei de novo Vai assim que eu pego Isso Isso Vai Crash Vai Aqui Bônus Ela cai ali Que ótimo Eu fiquei desesperado Em cair no bônus Mas ela cai Beleza Beleza Ai momento de sossego Momento de alegria Pelo menos um pouquinho Um pouquinho de alegria Caixas Caixas Isso Pegamos Pula 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 Ah não dá pra voltar lá Eu achei que dali Pra voltar lá Deixei um monte de lumpas Pra trás Mas whatever De buena Deixar as lumpas Tem tudo quanto é lugar Né Eu digo Essas caixas De ponta e alugação Só vem uma Ok então Conseguimos limpar Toda essa parte Do bônus E aqui vai vir Mais uma pedra Pegamos o cristal Ok E aqui acho que É a última pedra Essa parte aqui É a parte complicada É a parte que não pode Deixar a caixa pra trás E não pode Ficar colado Com a pedra Então tem que pegar Bastante os turbos Acho que vai ter mais um Nesse canto aqui Tem mais um aqui Ah não peguei Merda Não peguei o turbo Agora tem mais um Não vou ligar Não vou ligar Pra pegar todas as lumpas Que as caixas dão Porque Eu só quero mesmo Pegar as caixas em si Mais turbo Mais turbo Mais um turbo Beleza Distancia Continua distanciando Crash Isso Isso Aqui Aqui Ai meu Deus Meu coração Ai 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 Eu sou o vencedor Eu sou o vencedor Oh meu Deus Oh meu Deus Que coisa bonita Que coisa saraca O cara é O cara é bom O cara é bom Fora de sério Fora de no sério Passamos Pegando Pai seu belo cristal Ai 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 Quando o cara é foda O cara é foda Entendeu Aí não tem pra ninguém O cara é mito Mito Entendeu Dancinha mítica Dancinha fantástica Dancinha de quem pode De quem tem Entendeu O cara é sensacional Nada Cortex Carai Eu ia usar a DL Dio Pra poder passar junto Com o boss Gente Porque essa fase aqui Vai demorar um pouquinho Se não me engano Pra passar Tem alguma coisa Naquele level 10 Que eu precisava fazer Com o terceiro cristal Então eu acho que nesse vídeo Eu vou jogar de novo Na Burn It E ver se eu consigo pegar Aquela outra caixa Tá povo Então Eu acho que eu vou tentar sim Vamos ver se a gente consegue Ir numa boa na Burn It Então Vamos lá Vamos entrar aqui Ver se a gente consegue Passar de boa A Burn It Mais uma vez Então vamos lá Povo Primeira tentativa Vem pular Ai 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 Eu quero ver se eu vou conseguir Pegar aquela caixa Cara Eu não sei se eu vou ter que Vim pulando Eu acho que eu não preciso Pular naquela hora Acho que aquela parte Deslizando dava Eu lembro que deslizando dava Era só deslizar ali Que eu conseguia Acho que eu estou botando Para o lado demais Eu vou estar aqui assim Ai eu só peguei ela Tá ligado Volta Vou morrer Vamos embora de novo Vamos embora Vamos embora Vamos embora É agora É agora É agora É agora É aqui no meio Não pegou De novo Bora Bora Ah peguei sua Ela tá ligado Vai 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 Pela crush Pela crush E passa direito Tá ligado Vamos lá É agora É agora Passou Pula Pula Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pô Deixei Peguei Mas deixei Pulou Ah velho Não vai Agora É agora É agora É agora Vai 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 Não Peguei 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 Esses três Agora não posso chamar nenhuma Não Pronto Pronto Agora eu vou conseguir Agora eu vou conseguir Já consegui uma vez Eu consigo de novo Eu consigo de novo Amei todas as minhas expectativas de vitória Peguei Peguei Então tem que ir tudo pro canto ali Beleza Esse aqui eu já saquei já Peguei Garoto Vamos lá Só não pode morrer agora Só não pode morrer agora Vamos lá Menino Crash Vamos lá Menino Crash Vamos passar essa porca louca Vambora Rapaz Esse cristal já é meu Já é meu Não não Pala Já é meu Já We are the champion Bitch Yahi Yahi Yahuuu K-103 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 O cristal já é meu Já Pula Pula Ai Freelho E segurar a velocidade agora Ai não Ai não Nossa agora tá difícil Calma Calma Crash Calma Crash Calma Crash Calma Crash Pegamos Checkpoint Ai que maravilha Checkpoint Pega Pega Ê Ê Tá exposindo a tua Tô Tão ganhando Conseguindo Tão conseguindo Cristal 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 Não Vou ter que morrer Penúltima caixa Mas eu peguei o checkpoint Né Já é alguma coisa Vá lá Ê Ê Ê Ê Ê Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Ê Pega lá agora Pega elas agora Pega elas agora Heitor Vamo lá Heitor Beleza Eu faço Ê Ê Deixei Ê Bora 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 Carai do céu Carai do céu Nossa Fica uma frase pornográfica Pornográfica Celestial Ê Ê Pulei Em cima da caixa Beleza 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 Pra cá Pra cá Pra cá Garoto Ah Garoto Passa o cristal Pra cá Passa o cristal Pra moar Ih Passa o cristal Iô Pegamos tudo Ih Ah Rapaz Tá atirando Tá atirando Depois se eu conseguir Na Crash Crush Eu ia conseguir aqui também É Que foda Morri pouco Né Morri pouquinho Dei poucos warps Pra fora da fase Porque peguei a porcaria Do checkpoint sem querer A maravilha Sensacional É a perfeição Cara aqui é a beira da perfeição Do Crash Só que não né Acho que todo mundo tá entendendo Que eu estou banhado em sarcasmo aqui Mas ok O Cortex não veio falar com a gente Mas até agora Que bonitinho Snowbees A Air Crash também tem os dois Mas falta um né A Bear It E a Crash Crash Tudo bonitinho Tudo ajeitadinho A próxima The E.O.T.O. E também O Boss do Mundo 2 Ok meu povo Então é isso Espero que vocês tenham gostado De mais este episódio Da nossa série de Crash Bandicoot 2 E se você gostou Não esqueça de deixar aí embaixo Se eu gostei A sua avaliação positiva É muito importante pra mim Meu povo Então se possível Deixe seu gostei Aí embaixo Isso aí Crash Aí embaixo Não O Crash tá pedindo gostei Povo E se inscreve em cima Não é mais em cima Se inscreva se é Crash Então deixe seu gostei Embaixo Se for possível Como o Crash pediu também E deixe seu comentário também Sobre qualquer coisa Que eu quero comentar E é isso Um grande abraço A todos vocês Valeu Falou E até o próximo vídeo Cuidado Tchau 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 Tchau